Hoje é dia de tirar a amarelinha da gaveta e falar sobre jogos de futebol. Confere aí. Olá amigos seus, bem-vindos a mais um programa aqui no VGDB BR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, vgdb.com.br, pra você fazer todas as suas pesquisas sobre videogames e seus jogos. O endereço das nossas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo e também aqui do lado. Não deixe de seguir a gente por lá. Também não deixe de seguir os nossos parceiros. Os links para os projetos deles estão todos aqui na descrição. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito e acione o sininho pra sempre receber notificação de novidades, pois temos vídeos novos todos os dias aqui no VGDB. E também não deixe de se inscrever na nossa newsletter. Daí você não vai perder nenhuma novidade no projeto do Videogame Database. E hoje é dia do nosso segundo episódio do Raio X VGDB. O programa a gente mostra pra você alguns jogos de uma forma temática aí que a gente já tem aqui no acervo do Videogame Database. É mais ou menos parecido com aquisições VGDB, só que são jogos que já temos, não são jogos que estamos pegando pro acervo. Beleza? E no primeiro episódio a gente falou sobre uma franquia, que foi a franquia Double Dragon. E hoje é dia de falar sobre um gênero, jogos de futebol. Então aproveitando aí que a gente tá prestes a começar a Copa América, né, pegamos esse tema aí que é um tema que eu gosto demais. Eu sou fanzaço de futebol e de jogos de futebol também. Então, como é um gênero muito amplo, a gente decidiu focar um pouquinho. Vai ser jogos da terceira até a quinta geração. E eu vou falar especificamente de jogos que eu joguei bastante nessa minha vida gamer aí. Então vamos lá, sem enrolação, vamos começar. Bom, começando com um jogo de Nintendinho, que eu não tenho a versão de Nintendinho aqui. Eu tenho a versão de Famicom Disk System, mas é o mesmo jogo, que é Soccer. O mais simples possível. Provavelmente foi o primeiro jogo de futebol que saiu pro sistema. É aquele jogo com os jogadores cabeçudinhos, né, onde tem uma setinha que aparece no gol e tal. É um jogo bem rudimentar, mas pra época que tava todo mundo acostumado com Atari, Odyssey, era um negócio fantástico, né. Então, é um jogo que eu joguei demais. Detalhe, uma dúvida até que eu sempre tive. Eu acho esse jogo muito parecido com o Konami Soccer que tinha no MSX. Será que é o mesmo jogo? Se você sabe dessa história, conta aí pra gente. Eu dei uma pesquisada e não consegui encontrar informações sobre essa semelhança aí. Mas a visão que eu tenho é que é a mesma engine, pelo menos. Só que o Soccer é lançado pela Nintendo e o Konami Soccer é da Konami. Então, é estranho, né, tamanha a semelhança entre os jogos. Mas, enfim, eu lembro que quando eu vim no Intendinho eu falei, ah, é o mesmo jogo que eu jogava no MSX, né. Mas joguei bastante, era o que tinha na época e divertia bastante dentro das limitações que ele tinha. Ainda no Intendinho, eu lembro que na época eu fui apresentado esse jogo na casa de um amigo, o Bruno. E a gente jogava bastante jogo de futebol, só que não tinha encontrado nenhum jogo, assim, incrível, né. A gente se divertiu, tal, com aquele Soccer no Intendinho, que é basicão. Mas até então a gente não tinha encontrado nenhum jogo fantástico de verdade de futebol. Até chegar esse aqui. Goal da Jaleco. Na época a gente jogava naquele cartuchinho da Gradiente, né, que chamava Gold Crack o jogo. Fantástico esse jogo aqui. Nele você conseguia fazer dribles, um negócio que era impensável até então, num jogo de futebol. Era muito legal, muito legal mesmo. Óbvio, os gráficos são bem simplistas. Pra época não eram. Pra época eles eram bem bonitos. O lance de dar drible era a cereja do bolo. Como era um negócio até então inédito, né. Nos jogos de futebol a gente não conseguia driblar ninguém, né. Você fazia os gols chutando e coisa e tal. Nesse aqui você dribla zagueiro, dribla meio de campo, dribla goleiro, você dribla todo mundo. E isso é fantástico e chamava demais a atenção da galera na época. Então, Goal pra mim é o melhor jogo de futebol do Nintendinho. Bom, veio então a quarta geração. E o primeiro console da quarta geração que eu tive foi o Mega Drive. E o futebol que saiu com o Mega Drive era esse aqui. World Championship Soccer. Um jogo bastante simples. A visão do campo era superior, né. Então você via os jogadores assim por cima. E eram só seleções. Assim como os jogos anteriores também, né. Eram só seleções. Só que era bem divertido. Ele assim, cumpria bem o papel. A gente sentia uma evolução em relação ao que teve na terceira geração. Era possível fazer dribles aqui também. O que era bem legal. Então é um jogo que eu me diverti bastante. Esse World Championship Soccer. Depois ele saiu com vários nomes diferentes. Sega Soccer. Teve uns dois ou três nomes diferentes esse jogo ainda. Nomes oficiais pela Sega mesmo. World Championship Soccer foi o primeiro nome dele. E é o nome que eu costumo adotar quando eu falo do game. Ainda no Mega Drive, um outro amigo meu que eu jogava bastante videogame com ele. Luiz René. Um dia me falou que tinha encontrado o jogo perfeito de futebol no Mega Drive. Qual era a razão da perfeição? Era que você podia editar o nome dos times e dos jogadores. E o jogo era esse aqui. Super Kick Off. Esse é um jogo que não foi lançado nos Estados Unidos. Ele foi lançado só na Europa e no Brasil, salvo engano. E nele, com certeza, a cereja do bolo era o fato de você conseguir fazer essas edições aí. E ele inclusive dá destaque nisso, né? Que ele fala que contém bateria. Você podia salvar tudo isso. Então a gente colocava... Ele é torcedor do Vasco, eu sou torcedor do Flamengo. Então a gente colocava o Flamengo e o Vasco lá com toda a escalação. E disputava partidas um contra o outro. Era um negócio assim fantástico, né? Na verdade você podia criar um campeonato brasileiro inteiro lá. Só no modo de edição. O que era algo inédito até então pra gente. Eu não sei se algum outro jogo possibilitava isso. Mas pra nós foi a primeira vez que a gente teve essa experiência. Então foi muito legal. A jogabilidade dele é até meio parecida com o do World Championship Soccer. Ele também tem a visão superior. Ele era um jogo desenvolvido pela Anko. Uma soft house europeia. E publicado pela US Gold e pela Tectoy aqui no Brasil. Então era o supra sumo da época pra gente. Super Kick Off. Isso aqui era lá por 91, 92. Antes de aparecer jogos mais complexos de futebol aí. Então chegou na nossa vida o Super Nintendo barra Super Famicom. Trazendo aí a Nintendo pra quarta geração dos videogames. E o primeiro jogo de futebol que me chamou a atenção no Super Nintendo era dessa série aqui. Super Formation Soccer. No caso esse aqui é o Super Formation Soccer 2. Teve vários Super Formation Soccer aí pro Super Nintendo. Em especial pro Super Famicom na verdade né. Que é uma série japonesa de jogos de futebol. Ele é lançado pela Yuman. Uma desenvolvedora japonesa. E ele tem uma visão traseira assim. Você enxerga o campo por trás. A câmera assim por meio... Por trás e por cima né. E usa e abusa do Mode 7 né. No jogo. Os gráficos são muito legais. Era com certeza o que chamava mais atenção na época. Só que a jogabilidade dele era meio travadinha. Não era tão suave digamos assim. Como os jogos do Mega Drive. O World Championship Soccer. E o Super Kick-Off. Mas uma evolução tecnológica sem dúvida em relação aos jogos. Dessa fase inicial do Mega Drive aí. Então a gente ficava vidradão aí jogando Super Formation Soccer. Eu lembro até que foi meu amigo Alexandre Maeda. Na época do colégio. Que me emprestou o primeiro Super Formation Soccer que eu joguei. Então Super Formation Soccer do Super Nintendo. Marcou a época aí como o primeiro jogo de futebol. A chamar atenção no console da quarta geração da Nintendo. Então é isso que chegou o dia. Da EA. Uma soft house que já estava crescendo bastante na época. Que já fazia títulos de esporte. Como o John Mayden. Lançar o seu jogo de futebol. E saiu esse aqui ó. FIFA International Soccer. Esse jogo aqui foi sensacional demais na época. Todo mundo ficou doido com isso aqui. Ele era extremamente inovador em vários aspectos. Você conseguia dar bicicleta. Você também conseguia dar uns dribles. Mas ele tinha uma jogabilidade travadona. Não era tão simples assim pra você conseguir driblar. Mas a movimentação dos jogadores era mais realista. O goleiro pulava de forma realista. O barulho da torcida era mais realista. Enfim. Tudo era mais realista nesse jogo. Então ele chamou bastante atenção. E foi um marco na história dos videogames. Tanto que a franquia é uma das franquias mais fortes de futebol até hoje. Você vê. Esse jogo aqui é de 93, 94. Estamos em 2019. E ainda tem firme e forte. FIFA International Soccer. No caso agora se chama só FIFA. Da EA. Então muito legal aí. Esse jogo aqui marcou época demais. E a versão de Mega era bem superior da versão de Super Nintendo. Eu cheguei a ter também a versão de Super Nintendo. E a versão de Mega dava um couro na versão de Super Nintendo. Que ela era mais lenta. Meio travadona. E até os gráficos do Mega eu achava mais legais. A imagem do Super Nintendo parecia que era mais lisa assim. Sabe? Mais limpa. Porém no final das contas sem dúvida a versão de Mega era melhor. Aí veio então ainda na quarta geração o Sega CD. Trazendo tecnologia de CD-ROM pro Mega Drive. Muito legal. Todo mundo ficava louco com aqueles vídeos em Full Motion Video rolando e tal. E saiu FIFA International Soccer também pro Sega CD. Ele é praticamente o mesmo jogo da versão de Mega Drive. Tem algumas melhoriazinhas aí leves em termos gráficos de jogabilidade. Mas é claro o que mais chama atenção são as CGs que tem de vez em quando no jogo. E também os videozinhos em Full Motion Video. Era muito legal. Dava um toque especial pro jogo sem dúvida alguma. Tanto que depois que saiu isso aqui eu vendi a minha versão de FIFA Soccer do Mega Drive. E fiquei só com a versão do Sega CD. Que por causa dessas qualidades disparado aí era a melhor opção pra jogar na época. Então muito legal aí FIFA Soccer do Sega CD. Então era a época de Copa do Mundo. E saiu um outro jogo de futebol que era licenciado pela Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Com o Brasil inclusive tetracampeão mundial. Então a vibe tava altíssima. E o jogo é esse aqui. World Cup USA 94. É um jogo da US Gold. Isso não ajuda muito. A US Gold não tem uma fama muito boa pra jogos. Mas era um produto licenciado. Todo mundo no hype da Copa. Peguei o jogo na época. Como jogo de futebol ele é bem fraquinho. Só que ele tem alguns lances ligados a Copa do Mundo. Que acabava trazendo o maior interesse pro jogo. De cara ele já tinha a música tema do jogo. Era No Pain No Gain do Scorpions. Eu nunca fui muito fã de Scorpions. Desculpa aí se você é fã de Scorpions. Mas a música No Pain No Gain é muito legal. Não só a música como a letra também né. E a frase No Pain No Gain é uma frase que eu levei pro resto da minha vida. Graças a esse jogo aqui. Eu acho essa frase sensacional. Que você tem que se esforçar na vida e tal. Pra conseguir as coisas. E eu conheci essa frase nesse jogo World Cup USA 94 aqui do SEGA CD. E o jogo em si ele parece o Sensible Soccer. Com personagens bem pequenininhos. Jogabilidade bem travadona. Mas como ele tá todo naquele ambiente de Copa do Mundo de 94. Tem os estádios. Tem tudo. Então eu acabei jogando bastante. Joguei até o fim também. E me diverti. Apesar das limitações e das falhas do jogo. Me diverti bastante com ele. E aí chegou então a segunda versão de FIFA Soccer no Mega Drive. FIFA Soccer 95. E trouxe outra evolução fantástica. Times brasileiros. Onde que a gente imaginou que ia conseguir jogar com times brasileiros né. Você ia jogar com seu time do coração no videogame. Fantástico né. Sem precisar editar nada né. Como a gente fazia no Super Kickoff. E FIFA Soccer 95. Trouxe essa possibilidade pra gente. Fantástico. Joguei demais isso aqui também. Ele deu um upgrade na jogabilidade em relação a versão anterior. Melhorou também a parte gráfica. Mas sem dúvida o que mais chamava a atenção e agradava. Era o fato de ter os times brasileiros nele. Muito legal esse jogo aqui. Joguei demais também. Bom. Aí na casa do meu amigo Luz René. Ele tinha o Super Nintendo. Nessa época eu acho que eu já tinha vendido o meu Super Nintendo. Acho não. Nessa época eu já tinha vendido o Super Nintendo. Pra comprar o Sega CD. Então eu só tinha como jogar o Super Nintendo na casa dele. Ou na casa de outros amigos. E certa vez na casa dele. Eu joguei um jogo do campeonato brasileiro. Que era na verdade o International Super Star Soccer. Só que aquela versão hackeada pelos paraguaios né. Os nossos irmãos. Eles hackeavam e colocavam os times brasileiros. E os times sul-americanos também. Tinha a Boca, River. Tava tudo lá. Era sensacional. O jogo já é incrível. Com essa hackeada. Colocando os times brasileiros. Ficou simplesmente sensacional. O duro era que o meu amigo era muito viciado no jogo. E me dava um couro. Eu só perdia de goleado. Não ganhava uma dele no International Super Star Soccer. Tempos depois. Eu peguei a versão de Mega dele. E aí eu pude jogar bastante. Joguei demais o jogo. E ele é muito bom. Muito bom mesmo. Provavelmente o melhor jogo de futebol da quarta geração dos videogames. Difícil algum jogo de futebol bater esse daqui. International Super Star Soccer. Que aliás. É aí o pioneiro da franquia que a gente tem até hoje também. Que é a Pro Evolution Soccer né. International Super Star Soccer e a franquia Pro Evolution barra Win-Eleven. Andaram juntas aí um tempão. Depois se fundiram praticamente. E seguiu uma linha só. Então querendo ou não. Esse aqui é o pioneiro da franquia que se tem até hoje aí no mercado. Bom. Chegamos então a quinta geração. E o meu primeiro console da quinta geração. Foi o 3DO. E quando eu vi isso aqui. FIFA International Soccer pro 3DO. Falei. Caramba. Esse jogo deve ser o bicho. E não decepcionou. Era incrível a qualidade gráfica. Uma evolução tremenda em relação ao FIFA Soccer 95 do Mega. As imagens. Pra quem tava jogando. Era 3D puro né. A gente achava aquilo lá fantástico. Três dimensões. Sem dúvida alguma. Salvo engano. Alguém me disse que o jogo na real não é 3D. Como eu não tenho certeza eu não vou cravar essa informação pra vocês. Mas o fato é. Quem jogava na época. Dizia que era 3D. Porque o negócio era show de bola. A jogabilidade ainda era bastante travada nesse FIFA aqui. Aliás. A jogabilidade do FIFA só foi dar uma destravadinha. Eu acho que lá pelo 98. Que ela foi ficar mais suave. Até então era bem travada. Mas ainda assim. Era divertido demais. Vários vídeos históricos em full motion vídeo. Tem nessa versão aqui do 3DO. Então era muito legal. Muito legal mesmo. Joguei demais. E joguei demais também a versão japonesa do jogo. Que é a J League. Virtual Stadium. É o mesmo jogo. Só que com os times da liga japonesa. Joguei muito também. Depois de jogar 3DO. Até enjoar com o FIFA. Eu encontrei um outro jogo de 3DO. De futebol determinado dia. Que era esse aqui. World Cup Special. Um jogo da Coconuts. Uma empresa desconhecida. Uma empresa pequena digamos assim né. Só que um jogo extremamente divertido. Você podia escolher entre futebol de campo e futebol de salão. Ele tinha uma jogabilidade bem arcade. Então não era um jogo de simulação tipo FIFA Soccer. Mas era muito divertido. Joguei demais esse aqui. Eu lembro que na época eu até fiquei balançado assim. De achar que o World Cup Special era melhor do que o FIFA Soccer. Se você me perguntar hoje eu não vou ter uma resposta pra você. Porque eu gostei demais dos dois. Cada um na sua época. Então World Cup Special. Muito legal aí pro 3DO. Então eu abri uma loja de videogames. E aí eu comecei a pegar os outros consoles né. Nintendo 64, Playstation, Saturn. E o primeiro jogo de futebol. Que eu fiquei fissurado nessa época. Foi esse aqui. International Superstar Soccer 64. Era fantástico. Você podia fazer jogadas de habilidade. Então dribles era a coisa mais normal nesse jogo aqui. E os gráficos eram incríveis né. Incríveis mesmo. É um jogo assim que eu acho que foi um dos que eu mais joguei em toda a minha vida. E joguei tanto que o jogo acaba ficando sem graça né. Você só fica com graça quando você joga com um amigo assim. Porque você já domina tanto o game que ele perde bastante a graça. Mas era legal demais. O engraçado é que eu não joguei os que vieram depois dele. O 98 e o 2000. E a razão disso é essa daqui. Winning Eleven. Essa versão aqui é Winning Eleven 4. Provavelmente foi o que eu mais joguei na época. Entre aspas né. Porque o que a gente jogava mesmo. Era aquelas versões hackeadas com os times nacionais. E como era divertido jogar as versões hackeadas com os times nacionais. E a jogabilidade do Winning Eleven era pra gente na época perfeita. Não tinha como botar defeito no jogo. Era sensacional. Dava um banho em FIFA. Todo mundo era unânimo em relação a isso. Que a melhor franquia de futebol era essa aqui. Winning Eleven. Sem dúvida alguma. Que na Europa chamava Pro Evolution né. Pro Evolution Soccer. Que é o nome que carrega a franquia até hoje aí. Na disputa aí com o FIFA. No Play 1 tem trocentas versões de Winning Eleven e Pro Evolution Soccer. Trocentas mesmo. São muitas versões. Essa daqui é só uma delas. E talvez a que tenha sido mais jogada na época que eu tinha essa loja de videogame. Bom, a gente vai encerrar o episódio falando de mais um jogo. Um jogo que eu também joguei bastante na época. Mas que ele não era tão bom. Igual o International Superstar Soccer 64. E o Winning Eleven do Play 1. Que era esse daqui. Worldwide Soccer 97. Esse jogo aqui. Em determinado momento. Ele começou a vir junto com os consoles da Tectoy. Os Sega Saturns vendidos aqui pela Tectoy. Então praticamente todo o Sega Saturn. Que chegava na loja. Negociado. Vinha com esse jogo. Então eu acabei jogando bastante ele. A jogabilidade dele é boa. Não é ruim não. Mas não chega aos pés em termos de realismo ao que era o Winning Eleven e o International Superstar do 64. Mas era muito legal. Era muito divertido também de jogar. Worldwide Soccer 97 do Sega Saturn. Bom, até a quinta geração foi isso aí que eu joguei de futebol. Lógico, a gente experimentou vários outros jogos aí. Nessa temporada toda. Nessa época toda. Mas o que eu mais joguei, sem dúvida, são esses aqui que eu contei pra vocês. Agora eu quero saber de você. Tem algum jogo de futebol que você jogou muito da terceira até a quinta geração? Que não tá nessa minha lista aqui. Desses que eu mostrei pra vocês? Conta pra gente aqui nos comentários. Pra gente trocar essa ideia sobre esses jogos fantásticos de futebol. Beleza? E se você gostou, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o dislike. Não tem crise não. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixando sempre o convite pra vocês visitarem a gente lá no VGDB. O Museu Virtual Brasileiro dos Videogames no vgdb.com.br. Beleza? Um abraço e até mais.